O Jiu-Jitsu não para aqui no Sport TV, faixas pretas final da categoria de penas. Reuler Gracie, Gracie Maitá e Vinicius Magalhães da Gracie Barra. Você vê com a faixa verde e amarelo, Reuler. É, e o Vinicius Magalhães que é conhecido como Draculino. Draculino, portão de frente do Reuler Gracie. O árbitro é o Parropinha. Conseguindo travar bem aí o Reuler. O Draculino tentou ali pegar uma cervical, mas conseguiu sair bem. Olha aí, tentou aí pegar na perna para colocar para baixo. Tentando conseguir a sua vantagem. O Draculino tenta pegar as costas ali do Reuler. A vantagem pelo menos ele já conseguiu. Se ele não conseguir colocar esse gancho, pelo menos a vantagem ele já tem. O Reuler vai escapando da linha. Muita calma, muita tranquilidade, né? Muita técnica também. Impressionante o Reuler, né? O Reuler tentou aí um ataque, mas sem eficiência, o Reuler. Passou ali agora o joelho para desfazer a pegada do Draculino. O Reuler que esteve muito bem no combate Pride. A Sport TV vai mostrar futuramente. Você vai acompanhar no Pride, ele venceu ao Sano. Um combate sensacional do Reuler mostrando uma técnica incrível. Técnica essa que ele aprimora aí no Jiu-Jitsu. Olha só o Reuler. Conseguiu a queda aí, não sei se chegou a dar o ponto. Acho que não chegou a ser a queda completa. Novamente trocando pegadas e o Reuler encurralando aí o Draculino tentando várias entradas disso aí. Agora sim a queda. Agora excelente queda com o Tani Otoshi. O Reuler vai dominando o combate. O Reuler com a vantagem de saber, o judô, né? Então ele pode explorar tanto a parte de pé quanto a parte de chão. Draculino puxa ali para a guarda. Aí você vê o Reuler no detalhe e o Draculino também. Está tentando abrir aí a guarda do Draculino e ele ali travando a perna do Reuler para tentar raspar num vacilo. Escalou aí a tentar sair para o braço, mas olha, conseguiu defender.